E em Rio Preto, amanhã vai ser realizado um evento bem bacana também na cidade, com diversas atrações para toda a família. E o melhor de tudo, gente, é que a maioria das atividades é de graça. O evento Lar de Fátima em Ação vai ser realizado no próximo domingo, aqui em frente ao Lar de Fátima, em São José do Rio Preto, na Vila Maceno. Para falar mais sobre o evento, eu estou aqui com o Ricardo Sanches, que é presidente do Lar, também um dos organizadores do evento. Ricardo, o que vai ser oferecido durante o evento para quem vier aqui? O evento todo vai contar com muitos parceiros, a gente vai ter atendimento público, em geral, na parte das crianças, algodão doce, pipoca, brinquedos, parte social, vai ter atendimento de beleza, estética, apoio jurídico para as famílias que precisam disso, shows, atrações e muita coisa boa para a molecada e para todos os familiares. Qual o horário? Começa às 8 da manhã, às 11 vamos ter a apresentação das crianças do Lar de Fátima e às 14 também, durante todo o cronograma do evento. E é tudo de graça? Tudo de graça, vamos ter só o foodtruck, que é a praça de alimentação, que é pago, mas algodão doce, pipoca e alguns brinquedos gratuitamente, para toda a população. Ok, muito obrigado então, Ricardo. Então está feito o convite, próximo domingo, aqui em frente ao Lar de Fátima, o endereço é esse que está aí no seu vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.